E atenção, viu? O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de chuvas em todo o estado de Minas Gerais. O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens que podem provocar tempestades. O alerta é válido até amanhã e, segundo o órgão, existe perigo de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, acompanhados de rajadas de vento entre 60 e 100 quilômetros por hora, isso em caso do alerta laranja. Já o alerta amarelo consiste em chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia, com ventos de até 40 a 60 quilômetros por hora.